E aí galerinha do canal Gerson Nogueira, hoje vou mostrar pra vocês aqui, que na verdade até comecei pra fazer o passo a passo, mas aqui não tem muito segredo, então não precisava fazer o vídeo desde o comecinho pra não ficar muito comprido e enjoado de assistir, né? Tá meio claro aqui porque o sol tá batendo aqui na chácara Então aqui eu tô fazendo a churrasqueira, como vocês aí, quem acompanhou o vídeo já do fogão a lenha Ali ó, a chaminé tá suspensa porque ela tá do outro lado, é o fogão a lenha, do outro lado da parede Então eu tô fazendo a churrasqueira do lado de fora da casa, pra usar a mesma chaminé Então aqui eu já tô fazendo a base, já fiz a base aqui, né? Embaixo pra colocar umas madeirinhas, uns negócios Aqui eu vou fazer uma churrasqueira diferenciada, uma churrasqueira e defumador junto Então tô fazendo aqui devagarzinho, como eu disse no vídeo anterior do fogão a lenha, eu não sou pedreiro Não manjo muito, mas tô aqui fazendo uma zoia Então eu vou subir aqui a parte da chaminé, pra chegar ali, ó, e fazer a emenda Já emendar na chaminé uma lenha Aqui eu tô fazendo a medida na réguinha, pra... pego na quininha da chaminé Pra bater certinho aqui no tijolo, pra ir fazer aquele esqueminha, né, ó, ficar meio triângulo aqui Beleza? Esse videozinho que eu tô fazendo, básico aqui pra vocês, depois de terminado a gente mostra O resultado do nosso... da nossa churrasqueira e defumador Só pra vocês entenderem aqui o lance da chaminé Deixa eu ir pra cá pra vocês dar uma olhada Ali, ó, né, chaminé, tá suspenso ali, que vai emendar na churrasqueira Aqui do outro lado da parede, fica o fogão O fogão tá ali Então, chaminézinha, que eu lá não terminei o acabamento ainda, que eu tô fazendo, vou fazer uma arte depois Então do outro lado da parede aqui, ó Tchum, a churrasqueira e defumador Beleza? Depois a gente continua o video pra vocês acompanharem aí Fala galerinha! Continuando o video aqui da nossa churrasqueira Churrasqueira com defumador Fazendo ele aqui junto, já fiz a base, né, como mostrei na primeira parte Já levantei a paredinha aqui Fiz o efeito tijolique na argamassa, né, que fica assim Depois de pintado, com a aparência de tijolo, né Aqui tá a argamassa, que eu já passei ele do outro lado E aqui é a tinta que a gente prepara Essa tinta aqui É... Aquele pó xadrez Você compra no depósito Compra o amarelo e o vermelho Aí você mistura um pouco do vermelho e vai dando um tom Você usa todo o amarelo, no caso que eu pintei lá o fogão, a lenha, né E aqui tô pintando agora a churrasqueira Então você mistura... Vai jogando o amarelo e vai misturando o vermelho pra dar um tom Na cor que você achar que fica legal pra você E aí aqui a gente vai só pincelando, ó Pra dar o... O tchan de tijolinho Se eu passar assim direto, aí fica esse meinho Como se fosse cimento, né Já aqui eu tô passando tudo no geral aqui, pá Também já tirar o pozinho, né Fica show de bola É só vim pincelando Não gasta muito E vai ficar bacaninho Depois eu quero fazer um outro vídeo Cês acompanham aí Ele no funcionamento Que eu quero ver a parte de defumar Se vai ficar bacana Né Então Deixa eu só mostrar aqui um detalhinho pra vocês Daqui a pouco Deixa eu passar essa mão aqui Depois eu continuo É só pra vocês entenderem mais ou menos Qual é o... Como funciona aí o procedimento do... Dessa parada da tinta aqui Então aqui Que eu já tô fazendo a basezinha com o refratário Uma fita de tijolo refratário Que é só pra apoiar a grelha, né Que depois aqui eu vou fazer um cimento refratário Pra preencher a parte aqui Dessas... Parte vazia que tem aqui E ali no fundo Eu vou colocar aqueles tijolinhos furadinhos Que é pra encaixar A... O espeto, né Aqui eu deixei esse vãozinho aqui Que é pra fazer uma tampa Pra tampar quando eu usar como defumador Ali que tem um... Abrir aqui e fazer um suspiro Pra entrar a fumaça Que o queimador vai ser aqui embaixo Onde tá as madeirinhas aqui Aí a fumaça vai sair aqui, né Aqui em cima eu fiz um suspiro Aqui, ó Com a tampa Tem uma tampa aqui É só puxa, abre, né Abre e fecha Pra você regular aí a parte da fumaça Se está muito escuro aqui Dá pra ver lá em cima Tá tampado Que é a chapa que eu coloquei Aí eu vou fazer um acabamento aqui dentro também Com a... Com o cimento refratário Ela tá quase na reta final Beleza? Só acompanhar o vídeo E vamos que vamos Valeu! Tchau! 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 Tchau!